Quem foi preso também pela polícia civil foi um cidadão lá no Jardim de Santa Madalena, acusado de tráfico. O Renan Cesar Santos Correia, de 18 anos, foi preso por policiais da 10ª Subdivisão Policial, acusado de tráfico de drogas. Doutor Edgar Soriani, ele estava ali com várias porções de crack? É, uma quantidade significativa de substância torpecente, praticamente quatro pedras grandes de crack, balança de precisão, dinheiro trocado, circunstâncias em que a droga foi apreendida, caracteriza tipicamente a prática do tráfico ilícito de substância torpecente. Ô Renan, foi pego ali uma quantidade de droga, é sua aquela droga? Não, é minha, mas eu não, trafico não, é pra mim fumar só aquela droga lá. O que foi pego ali? É, pedra. Você usa os vários de crack há quanto tempo? Pouco tempo, senhor, comecei a fumar agora. Mais de um mês já, não? Não, menos de um mês, comecei a fumar agora, se envolvi com os moleques ali, comecei a fumar com eles ali. Agora, diz que o crack vicia logo nas primeiras vezes que você usa. Primeira vez, lógico que vicia, na primeira vez já, o negócio é louco, é bom ninguém, quem não usa, é bom não usar mesmo não. Você usa quantas pedras pro dia? Ah, então, eu já tinha pegado lá aquele tanto lá que já era pra mim ficar fumando mesmo, eu tava fumando todo dia mesmo. Você tá com quantos anos? Com 18. Já tem alguma passagem pela polícia? Não. É, ele só não explicou isso aqui, né? As anotações, 3.500, alguns nomes aqui, mais 1.800, ó, venda, tal, pra fulano, não sei o que, paga, um amigo pagou, outro aqui tá devendo uma quirelinha ainda. É, daí que essa conversa não tem jeito, né? Daí é só aqui, ó, flagrante mesmo, hein? Viciado ou não, você tomou um desacerto hoje, né? Olha, uma enfermeira, cara, pós-graduada em enfermagem, hein? Foi presa logo após um assalto. Era e o marido dela, na Zona Leste, aqui de Londrina. O casal William Rosa Camargo e Luciana Rebeck foram presos ali na Avenida Santa Mônica com uma moto Honda Fan, a mesma que havia sido utilizada pra fazer roubos no centro da cidade. Jamie Krominski, as vítimas, inclusive, reconheceram os dois ali na delegacia. Positivo. Foi passado, mais ou menos, às 22 horas, a ciência pra equipe que uma moto havia efetuado vários roubos à pessoa. E quando foi lá pelas quatro e meia da manhã, mais ou menos, a equipe se parou com essa moto estacionada, ali perto do Jardim Santa Terezinha, e optou pra fazer abordagem. E na abordagem foi encontrado um simulacro de um revólver. E, indagado o casal a respeito desse simulacro e de objetos que eles possuíam, os mesmos confessaram que haviam efetuado roubos na noite, inclusive um roubo recente ali no início da noite. O simulacro é aquela arma de brinquedo, né? Mas, à noite, quem vê não vai testar saber se é de brinquedo ou se é de verdade. Com certeza. O simulacro é um brinquedo, só que ele é muito similar à arma real, a arma de fogo verdadeira. Então, a vítima, na hora do apavoro, não consegue discernir se de fato é um brinquedo ou não quer pagar pra ver se é um brinquedo ou se é uma arma de verdade. Por isso, ela acaba entregando os bens aí pros bandidos. Chama atenção também que, nesse caso, a Luciana é quem pilotava a moto depois que o William Rosa fazia o assalto, ele montava na garupa e os dois saíram disparados. Isso mesmo. Ela mesmo que dava fuga, né? Ela era a boleia, digamos assim, pra ele. Ele descia, fazia o assalto, ela ficava guardando na moto e dava fuga. A Luciana também é uma pessoa formada em enfermagem, quer dizer, é uma enfermeira, tem profissão, mas parece que preferiu outra função na vida. Então, ela disse pra equipe que era formada em enfermagem, que tinha profissão, mas se desviou aí no mundo do crime, né? Ô, William, você tava junto ali com a Luciana às quatro e meia da manhã, vocês estavam usando drogas? Essa moto, essa Honda Fan foi reconhecida aí, vocês dois foram reconhecidos fazendo roubos na noite anterior aqui no centro de Londrina. O que você tem a falar a respeito disso? Não declararam, não, senhor. O que vocês estavam fazendo ali na Santa Mônica às quatro e meia da manhã? Não tenho nada a declarar. Vocês praticaram roubos aí no centro da cidade? Nada a declarar. As vítimas estiveram aqui na décima e reconheceram vocês? Nada a declarar. Você é viciada em drogas? Nada a declarar.